Seca Kama Aumento das tensões no Báltico, mais de 15 navios e caças de guerra da Rússia foram empregados. Em resposta às movimentações militares dos Estados Unidos e de seus aliados da OTAN, navios de guerra russos da Frota do Báltico, realizaram exercícios de artilharia contra alvos simulando navios de guerra e armas de ataque aéreo de um inimigo simulado, na região de Kalimbrado. Mais de 15 navios de guerra da Rússia participaram das manobras, incluindo corvetas, pequenos navios com mísseis, bem como pequenos navios anti-submarinos, como por exemplo. As tripulações dos navios elaboraram lançamentos de mísseis eletrônicos contra alvos aéreos, em conjunto com aviões e helicópteros da aviação naval da Rússia. Além disso, as tripulações treinaram na busca e rastreamento de submarinos do inimigo, realizaram cargas de profundidade e colocação de minas. Em um futuro próximo, os navios de guerra e as aeronaves da Rússia começarão a retornar às suas bases permanentes estacionadas na região de Kalimbrado. A Rússia começarão a retornar às suas bases permanentes. A Rússia começarão a retornar às suas bases permanentes.